Para a rua caminhando aqui, poxa. Se liga, Pratina. Poxa, eu vou matar você. Eu tô caindo sozinho aqui, Pratina. Nem tem arma aqui onde eu caí. Eita, como você tem. Onde tu caiu? Ô. Não, porra! Ah, vai tomar no rabo. Ah, maneiro. Dá um capa no cara, viado. Tem um cara... Se descer, tu vai pegar ele de costa. Nossa! Que bala! Ai, mano. Mostra bem o que eu tô gravando. Tu é louco? Onde ele tá, viado? Ah, achei. Terele? Oi. Tô a caldo jogo. Tô a caldo jogo, tere. Caldo jogo. Alô, caldo jogo? Ah, meu. Que isso aí? Caraca, mano. Se tu ver o capa que eu dei nesse bicho. Mano, eu tô com uma fuma com 10 bala, mano. Pera aí, que eu vou te levar. Eu dei um capa no cara, o cara filmou, velho. Acho que foi o outro que eu matei, mas eu dei um capa nele tão lindo. Eu quero tudo, porque eu tô sem nada. Não, eu não tenho tudo. Deixa eu colher de trinja. Eu não tenho porra, nenhum. Tem esse cara aí? Oi? Pegar esse colete aqui, porque... Vou levar pra cá como ruxo, mano. Tu tem bala? Aqui, ó. Ah, eu achei, eu achei, eu achei. Tá com quadril. Pega aí, pega aí. Tô com 200. Tô de safado, mano. Quem? Deixou o celular no topo, hein? Caô. Caô. Pô, bala do menino doido. Ó o cara filmando amizade. Quê? O que que tu falou? O cara tá filmando amizade. Vamos tentar gravar um assim? Vamos tentar gravar um assim depois? Agora não. Agora não, mas as gastas, otário. Mas depois vamos entrar... Tá gravando? Não, tô gravando, né, burro? Mas esse aqui eu vou meter o pé nos caras. Comer o figo deles. Onde ele tá? Onde ele tá? Não sei, eu só escutei a panelada. O cara que eu dei capa lá, ele morreu eliminado. Ó o host dele ali. Vai pra onde? Vamos descer. Caçamento do teatro de colete 2. Tô sem arma de rush. Ok, mas tô sem arma de rush. Tem nada na... Areia azul, mas podre. Pois é. Eu escutei algo aqui. Eu escutei algo aqui. Eu escutei algo aqui. Opa! Meu sonho é achar uma arma de rush na área azul. Agora que eu vim lembrar, né? Na área azul é difícil. Não tem arma de rush, né, mano? Quando tem uma só. Bala de lança ali, doidão. Nossa, eu tô de cara com capa quando eu dei no doidão ali, velho. Não, não precisa ser uma arma de rush. O MP5 já ajuda. Tem gelo? Não. Ah, eu vi, vagabundo. Eu sempre vi. Caô. Não te vi, não. Espera. Caô. Tu usou pra adorar a ponte. Tu usou ainda não. Tu escolheu esse 2 aqui. Tu usou de 3. Opa lá. Hã? Opa lá. Não, não gosto. Por outro tipo. Aí, aleluia. Acho que não ia ter 40. Não, vai se lascar, velho. O x aqui primeiro, mano. 4x aqui. 3x 4 já. Opa. Opa. 5. Caramba, aí. É, não tem o que fazer. Vamos. Dropa um gelo aí. Dropa a pé aqui, ó. Próxima safe. Flying clock, ó. Do lado. Bora lá pra clock logo rasgar os caras de lá. Você é arma de rush. Aí tu já usou pra dor. Hã? Aí tu já usou pra dor. Beleza. Eita, nego, viu? Será que nessas casinhas não tem uma arma de rush aqui, né, não? Tô capa 3 aqui. Tô capa 3, colete 2. Tô de capa 2, hein? Ah, vi capa 3 lá atrás. Você tava falando que tava tudo bombado, que não sei o quê. Nem falei nada. Tô com a minha frente aí, ó. Cuidado, aviário. Relaxa, relaxa, relaxa. Ela, kit. Ela, kit. Nossa! Caralho, deu um capa no mercado. O cara me deu um capa também, velho. Tô aqui, tem pistola aqui. Relaxa. Ih, já rirei tudo, já. Depois tu vai ver esse vídeo, doidão. Os dois capas. Ó, deve ter... Tô com 40, já. Peguei já no loot desse lixo aqui. Agora eu pegaria meu topo. Peguei uma grosa, né? Mas cadê o topo? Pode usar o padolato. Tô de coletivo 4 já. Pior que... O pior é que... Eu sempre zoa assim tudo, né? Agora eu conheço, né? Oi? Tem hora que eu sempre zoa assim, que eu não tive o topo, né? Agora eu sei sério. Eu só vou para o capa. Não gosto de fazer o topo. Nossa, que pancada, velho. Não gosto de coletivo 4. Não gosto de coletivo 4. Se quiser, eu deixo o meu branco, doidão. Salvei o capa. O capa está arranhado. O que você não falou? Tinha reparador de kit, caralho. Eu falei. Não, mas eu usei aqui. Eu peguei o coletivo 4 do... O cara lá e... Nossa, mano. Meu dedo está sonhando demais. Deixa eu limpar minha tela aqui. Não, nem... Bora. Espera aí. Deixa eu limpar minha tela aqui. Se teu dedo está... Bora, sai de costas, doidão. Vai, misera. Estou indo. Olha lá, olha lá. Tem um capa? Aonde está? Tem um capa. Tem um. Boa. Tem um capa, hein? É, eu só papei. Tem outro ant aqui. Tem um no chão. Está ali. Avistei. Está na escada do 200 do SW aqui. Beleza, eu quebrei o carro. Porra, é? Esse cara está varando, é? Hã? Esse cara está varando? Não, acelta o cara já. Eita. Onde esse cara está? Estou vendo não. Ali. Aonde? O drone. Nem sei onde é. Esse cara está morrendo, louco. Sei não, viu, velho? Ele está em cima de alguma coisa. Eu vi um cara ali em cima da árvore. Não, dá um cara errado. Opa. Estou na arminha aqui atrás. Bora subir e pegar a poção. Estou sem jeito, bebê. Eu tenho oito aqui só. Cheguei. Pega aqui, ó. Três aqui, ó. Bateu um ator muito rápido. Ficou com a mina ali. Eu tenho um monte de mina. A gente fala tudo braço. Cadê o cara? Ele caiu para a mina ali. O que? Ele caiu para a mina ali. O que? Está gravando. Eu queria ter reparado. Estou aqui. Deixa eu ver que eu tenho. Cadê? Tem não. O cara que eu matei aqui embaixo, gente. Como é que eu lutia? O doidão lá estava rasgando. O cara desceu uma vez aqui, ó. Hã? Que brilhante, que brilhante. Verdade. Eu vou cá, eu matei. Boa. Eu não lutei e foi ninguém. Diz que eu matei aqui, mas. Cadê? O cara é um boca três. Sei lá. Não tem nada. Tem boca três em algum lugar aí? Bocão. Silenciado é osso. Peguei boca um, véi. Tá com quantos fios? Cinco. Tá, tu tem silenciador aí? Tem, eu dropei aqui, ó. Cheguei. Tá, eu vou cá três? Quero. Dropei aqui, ó. Pera aqui, ó. Bem aqui no chão. Cadê a boca, viado? O cara que é atrás daqui, ó. Aqui, ó. Aqui no... Cadê a boca três? Você tá bugada. Ah, tá. Achei. Ah, tá atrás. Chega, chega. O cara tá ali em cima ali, ó. Na torre ali, ó. Em cima ali. Eita, tá meio que de onde? O cara nas costas. Eu não cobro. Tá ali no... Eu não cobro. Eu não cobro. Eu não cobro. Ó, eu não cobro. Eu salto, eu salto. Tô limpo, tô limpo, tô limpo, tô limpo, tô limpo. Nossa, tô ficando carregado, gente. Que isso? Tem bros aí. Tu... Tu quer gelo? Tô com cinco. Tô com nove. Me droppa, então, ou froze? Pera aqui, ó. Dropei aqui atrás. Com nove, me droppa só dois, rapaz. Nós, você tem cinco. Com dois, dá sete, né? Eu tinha nove, menos dois, dá quanto arrombada? Opa, o cara ali... Tô com dois só. Hã? Tu tem dois só? É? Não, entendi. Tava com cinco. Tem sete... Aqui, nessa casinha do Harry Potter e aí, no 300. Ando aí... Acho que tem deus aqui em cima, mano. Tem deus aqui em cima, mano. Também tenho comem tomar aqui em cima. Ô, palinha ali, vamo pegar! Não, não tem tris... Tá sem tris... Tá sem viking direito. Beleza, o cara tá aí embaixo aí. O cara tá aí embaixo. O cara tá aí embaixo, ele vai morrer. Segura, meu patrão. Segura, papai. Só no queijo.